Um momento é propício para avaliar as promoções estudantis que com certa frequência vem ocorrendo em Aralacuara. Colocar o assunto numa mesa e logicamente avaliar os fatores positivos e negativos e depois dessa avaliação, ponderar se tais eventos são vantajosos serem realizados com tamanha intensidade aqui em Aralacuara. Porque a cidade, ela parece que vem sendo escolhida aí pelos estudantes universitários para seus eventos. O evento Interunesp, que terminou ontem, ele foi sem dúvida altamente positivo para o comércio. Para a polícia, no entanto, acidentes de trânsito e muita embriaguez foram os maiores problemas. Eu até gostaria, viu, de logicamente consultar a população. Porque o nosso programa, ele tem aí essa missão na cidade, a repercussão do nosso programa, graças a Deus, é muito grande e certamente as autoridades acabam levando em conta a manifestação dos nossos ouvintes. Porque você tem, com a manifestação dos nossos ouvintes, aquilo que realmente a cidade pensa a respeito de uma situação como essa. Então, você que está me acompanhando, está aí no seu carro, está com o seu celular, está na sua casa, está na sua empresa, então eu pergunto a você, a cidade deve continuar estimulando a realização desses eventos estudantis ou, na verdade, os prejuízos, eles acabam suplantando o positivismo que acaba, logicamente, acontecendo com esse movimento e, principalmente, para o comércio da cidade. O movimento que a cidade acaba vivendo. Então, eu até gostaria, realmente, de ouvir a população a respeito do assunto. Inclusive, né, Nancy, tivemos um acidente de carro que deixou cinco estudantes feridos ali na saída do Ceará. Antecipe-se a informação, por favor. É isso mesmo. Os cinco estudantes ficaram feridos em um acidente de trânsito ocorrido ontem, aqui, ontem de manhã, aqui em Araraquara, pertinho da saída do Ceará, onde aconteceu o Inter-UNESP. O motorista perdeu o controle do carro e bateu em um poste. Esse foi um dos incidentes registrados no feriado prolongado, envolvendo a décima edição do Inter-UNESP, um evento que ocorreu de sábado até ontem, misturando jogos e festas entre estudantes universitários. A estimativa é que cerca de 15 mil estudantes tenham participado do evento durante os cinco dias, reunindo universitários de vários campi da UNESP, que é a Universidade Estadual Paulista no Estado. Segundo a Polícia Militar, a maioria das ocorrências tratava de acidentes sem vítimas e motoristas embriagados.